Música Olá pessoal, e hoje nós começamos o ACP na Cozinha Quinzenalmente nós vamos trazer para vocês receitas que vocês podem fazer aí na sua casa E hoje a gente está recebendo a chefe de cozinha Danusa Araújo Danusa, é um prazer recebê-la aqui O que você vai preparar para a gente? O prazer é meu estar aqui com vocês hoje E a gente vai aprender a fazer uma Nutella caseira Então todo mundo vai poder ter a Nutella em casa E o melhor de tudo é que ela é vegana, não tem nada de origem animal Também não tem glúten, não tem lactose E essa que a gente vai fazer aqui hoje também é diet Para os diabéticos poderem consumir sem medo de ser feliz Então a gente vai aproveitar o gostinho da Páscoa e fazer uma deliciosa receita Para aproveitar já o domingo O que a gente vai utilizar Danusa para fazer essa receita? Então nessa receita a gente vai usar as avelãs Chocolate amargo Cacau em pó Açúcar, no caso aqui hoje eu trouxe o açúcar estévia Mas pode ser qualquer açúcar, pode ser o refinado Só não recomendo muito o mascavo ou o demerara Porque acaba deixando um gostinho Também vamos usar extrato de baunilha ou essência de baunilha E talvez a gente precise de um pouquinho de azeite de oliva Então a gente vai despejar as avelãs aqui na travessa Aqui tem cerca de 100, 115 gramas O que dá mais ou menos uma xícara E vamos levar lá para o forno Esse tem um forninho elétrico, mas pode ser no forno que você tiver em casa Tranquilo Então a gente vai torrar as avelãs Em torno de 180 graus Vocês podem colocar uns 10 minutinhos Isso, e aguardar ela ficar bem torradinha Para ajudar a tirar a pelezinha, a casquinha dela Depois que a gente tirou a avelã do forno Esperou esfriar um pouquinho e tirou a pelezinha dela Ela vai ficar assim, ó E daqui, o que a gente faz agora? Isso, agora a gente vai levar para o processador Se você não tiver, pode ser um liquidificador também Quanto tempo que vai ficar processando essa avelã? Então, até ela virar um creme A avelã é uma oleaginosa Então todas as oleaginosas têm essa característica Elas viram um óleo, um creme A gente vai olhando para ela Quanto mais cremosa, melhor Mais gostosa vai ficar a nossa Nutella Quando ela chega nesse ponto aqui A gente pode parar? Como é que é? Como é que a pessoa sabe qual é o ponto que ela tem que parar? É, pode ver Você liga ela e ela não muda mais Ela não modifica mais Então ela já chegou no seu máximo Então ela já soltou o óleozinho Virou um creme E a gente vai continuar batendo Só que agora com os outros ingredientes Então, agora a gente vai levar o nosso chocolate Para o micro-ondas Para derreter É importante informar vocês Que o chocolate deve ser derretido Na menor temperatura possível Então, se vai levar no micro-ondas Coloca a metade da potência Reduz para a potência 5% ou 50% Conforme cada... 50 segundos Provavelmente vai precisar de mais A gente mexe um pouquinho e coloca de novo Com o chocolate funciona assim, né? Para derreter no micro-ondas Você tem que colocar um tempo Para não parar, dar uma mexidinha E se não, queima como você falou É, perfeito Se não você acaba estragando O seu chocolate tão precioso, né? É, pode ver que 30 segundos agora Não foi o suficiente Então tem que ficar repetindo Esse processo algumas vezes Isso A gente pode aumentar um pouco o tempo, né? 50 segundos agora Então agora que a gente tem essa maravilha Que é o chocolate derretido Vamos colocar no nosso processador Ou no liquidificador Agora vem a parte final da receita, né? É, agora é bem tranquilo A gente vai só misturar tudo Depois vem a parte melhor ainda, né? Que é experimentar Você pode usar essa espátula aqui Que ela ajuda bastante Não vai desperdiçar nada de chocolate É Você coloca o chocolate junto com a avelã processada E mistura um pouquinho com a avelã Isso Vamos dar uma misturadinha Antes de colocar os outros ingredientes, tá? Agora a gente pode acrescentar O nosso açúcar Esse é o açúcar diet, né? Que você falou que é Isso Então essa receita é super indicada Pra quem então tem problema de diabetes Que não pode abusar do açúcar É, pode comer Colocar esse açúcar Mas pode ser outro Refinado Quem quer fazer essa receita Normal, digamos assim Botar o açúcar O açúcar normal Convencional Que a gente tem na cozinha Também funciona Ou fica um doce demais? Também funciona Só recomendo o refinado Porque o cristal tem aquelas pedrinhas E aí você Acaba não tendo tanta cremosidade Como a gente encontra no Nutella, né? Vamos bater mais um pouquinho Agora vamos pro cacau O cacau também, ele é A quantidade de chocolate é 100%? São duas colheres de sopa De cacau E ele é 100% cacau Não tem açúcar também Isso é bem importante, assim Ele dá um sabor bem especial Então nessa páscoa Quem tá de dieta Ou com restrição alimentar Pode comer a brilha Sem roupas Com certeza Isso, agora a gente pode acrescentar Um pouquinho de avela Desculpa, de extrato de baunilha Extrato ou essência, né? Tem alguma diferença entre os dois? O extrato ele é mais forte Ah, né? E a essência ele é mais suave Prontinho Prontinho E aqui nós temos a nossa Nutella caseira Dá uma molhadinha Dá uma molhadinha Dá uma espiadinha Super simples A gente processou todos os ingredientes no processador Ficou ali uns minutinhos batendo Você viu se era necessário botar ou não E tá pronto, é isso? E tá pronto, é isso Chega a ser, assim, absurdamente fácil, né? E o resultado, né? Sente o aroma É muito gostoso Só o cheirinho já vale a pena, galera Pena que vocês aí não podem sentir A gente pode colocar numa tacinha Servir com morangos A gente pode passar no pão Como alguns fazem com a Nutella E aí, vamos experimentar? Vamos, né? Vamos ver se a receita aprova aí É realmente muito boa Gostou? Apesar do chocolate ser o amargo Não fica com gosto amargo, né? Ela fica super saborosa Não fica até porque vai açúcar, né? Então ele acaba trazendo o docinho Com a nossa Nutella caseira também, né? Então, pessoal Essa foi a nossa Nutella caseira Espero que vocês tenham gostado da receita E façam em casa E aprovem e nos avisem como é que ficou Tenham todas uma doce E paz com a saudável Obrigada, gente Um beijo E até mais Ah, vai experimentar Tchau 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 Tchau